Nothing more for you Eu continuo aqui na Quintosésima Espoago Olha minha amiga Luara Luara que tá hoje Estilo ostentação, Luara Meu amigo João de Oliveira A questão aqui não é ostentação não, meu filho Divertindo com as amigas Eu estou divertindo com as minhas amigas Tomando meu whisky Camarote está ótimo O show de Chico Rei Paraná Meu Deus do céu Eu quero mandar um beijo Pra toda a galera, matrogocês Todo mundo Meus amigos, minha família Todo mundo que me adora Um beijo Eu continuo aqui na Quintosésima Espoago Mais um casal apaixonado Meu amigo Ismael, minha amiga Elaine Que tá aqui marcado presente É legal esse tipo de declaração E vocês né Ismael Curtindo balada junto Se divertindo junto na noite Inclusive João, quero convidar todos os meus amigos Que são casados hoje Pra acompanhar a gente Eu, o Valtinho que é casado De outros amigos que são casados Que não deixamos de curtir a balada da noite É bacana que você escreveu Isso aí é uma música né É aquela Vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Então aí a paixão Estamos aqui com esse mega show e fui surpreendido com essa homenagem da minha bela, amada Carol. Muito obrigado, meu amor, por essa declaração de amor aí. Vai ter casamento mesmo, então. Vai ter casamento. Tem que casar, meu. Vamos casar, João da Oliveira. Como você, como padrinho, tenho certeza que uma duplex não já tem pra minha casa já. Casamento à vista. Voltinho, Carol, cadê o beijo? Pra você, meu amigo, meu parceiro, Ricardinho Camilo, empresário dos grandes eventos. Agora ele tá curtindo os Aires de Buenos Aires. É isso, Ricardo? Uai, Joãozinho, lá é bom demais, né? O povo fala que é a Europa da América do Sul, né? Aí com essa junção de países do Mercosul, acabou se tornando um país muito bom pra gente morar. Aí aquela brincadeira, a gente mora lá, o trabalho é aqui. O que ganha aqui, basta aqui, mas o que se diverte, acaba aí em grande parte se divertindo lá. E eu, inclusive, aconselho. É um lugar muito bom pras pessoas conhecerem. Fiquei em Buenos Aires, mesmo onde você costuma ficar lá. Um lugar bom pra se ir lá em Buenos Aires. Dá uma dica aí, Ricardinho. Acho que um lugar que não pode faltar, pode ser algum, meu senhor, oitano. Que é a cultura mundial, não é a cultura argentina. É a cultura mundial, que é a dança de tango, é um espetáculo maravilhoso. É igual aqui no Brasil, ir pra Penha, né? Que é o Beto Marreiro World, que é um projeto, um empreendimento mundial hoje. É a mesma coisa que tem o senhor tango. É maravilhoso, as pessoas, eu acho que devem conhecer. Todo mundo devem conhecer. Bom, Ricardinho é sinônimo de trabalho, né? Ricardinho tá com um grande evento lá em Cáceres. E é esse convite que você vai fazer pra ganhar de Coiabá. Primeiro, curte aqui, depois vai todo mundo pra lá, né, cara? Não, Jôzinho, antes de te falar, você já tava nos esquemas lá. O senhor Tony Moraes, que faz uma assessoria de imprensa, que foi amiga, já passou. É você, é o Cleito Tangará. Temos quatro, cinco amigos e parceiros que vão estar lá no dia 31 de agosto, no Cristiano Araújo, que vai ser um evento pós-gravação de DVD em Coiabá. Graças a Deus, tava em estouro de venda no dia 31 em Cáceres. E você lá? Com certeza eu vou estar lá. Meu amigo Ricardo Camilo, dia 31, que está hoje lá em Cáceres. E eu continuo aqui na Quinta Jota, mas pro agro, pra você.